NOS CAMINHOS DE UM MENINHO TODO DIA É UM DIA ESPECIAL DE REVELAÇÕES DE NOVAS EMOÇÕES ONDE NÃO EXISTE NENHUM MAL É UMA ESPECE DE MAGIA QUE SÓ AS CRIANÇAS TEM DE SÓ ENCONTRAR BELEZA E DE EVITAR TRISTEZA E VIVER A VIDA QUE CONVEME ASSIM VIVI O NOSSO CHARLIE NUM MUNDO DE FANTASIA IGUAL A QUALQUER UM E SEM FAVOR ALGUM É UM FABRICANTE DE ALEGRIA NUM SORRISO DE CRIANÇA É QUE A GENTE VAI BUSCAR AQUELA SENSAÇÃO QUE VEM AO CORAÇÃO DE VOLTAR A INFANCIA E LÁ FICAR